Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Panelas e Potinhos. Hoje vou fazer uma macarronese de salsicha ou simplesmente gente, uma salada de macarrão temperada com maionese. Super fácil e rápida. Misturou tá pronta gente, barata e rende muito. Dá pra fazer pra reunir a família toda. Então fiquem comigo até o fim e peço pra vocês gente, faça sua inscrição no canal se você ainda não fez, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com mais pessoas que vocês vão me ajudar muito. Bora lá começar nossa receitinha de hoje. Lembrando gente, que os ingredientes estão na descrição do vídeo. Pessoal, tem aqui o macarrão que eu cozinhei no tempo que tá no pacote, nove minutos pra ficar al dente gente, tem que ficar al dente tá? Vamos colocar aqui na nossa forma. Vou colocar um fio de azeite aqui gente, pra macarrão ficar mais fácil de lidar né gente. Salsinha e cebolinha já juntos. Aqui gente, eu vou colocar a salsicha tá? Já cortadinhas, cortadinhas em rodelinhas e cozidas. Aferventadas, na verdade né. 20 azeitoninhas picadas. Duas cenouras médias raladas, um ralo grosso. Uma lata de milho. E uma lata de ervilha. Vamos dar uma mexida agora. Vamos colocar agora o sal a gosto né pessoal. Porque no macarrão também já tem uma colher de sal. Pimentinha do reino. Agora suco de um limão. Espimidinho, olha. Agora por último gente, vou acrescentar a maionese né. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Isso também pessoal, é a gosto. Porque depende do gosto de cada um. Se a pessoa gosta de com mais maionese, também pode ser né. Eu coloquei cinco aqui. Vamos mexer bem agora. Vou colocar aqui mais meio limão tá. Porque para o meu gosto, eu gosto um pouquinho mais de limão. Gente, vou colocar mais um pouquinho de azeite. Olha, mais uns fios de azeite. Para ficar bem gostoso. E para finalizar, vou só picar umas cebolinhas. Com salsinhas por cima. Para dar um charmezinho. Tá pronta gente. Olha que delícia. Agora é só provar. Mas antes de provar, deixe nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo, dessa receita. Então vamos lá experimentar gente. Bonito. Colorizo tá. Vamos ver o sabor. Hum. Hum. Gente, muito gostoso. A acidez do limão com a maionese e os demais temperinhos. Nossa, tá perfeito gente. Hum. Muito bom mesmo. Muito gostoso. Adorei. É perfeito mesmo. Para o calor. Para um almoço em família. Para um churrasco. Façam aí na casa de vocês. Que vocês vão adorar. Tenho certeza. Bom apetite. E mais uma vez obrigada por estar comigo. Tipo, training ativo restante com a maionese. Vem comigo. Existe meu salário na minha mãe.